O nosso produto é um ionizador de água alcalina, ionizador anti-oxidante. Somos a Shanson, temos representação em Portugal e na Península Ibérica. O nosso objetivo é dar a conhecer os benefícios deste equipamento e desta água na nossa saúde. Nós chamamos de estar presente em tudo quanto são eventos alternativos, tudo quanto está vocacionado para as medicinas naturais, porque acreditamos que a prevenção é o nosso maior fator e é a nossa grande aposta em termos de saúde. Com este equipamento nós conseguimos tratar várias doenças, porquê? Temos uma água pura, uma água igual àquela que nos sai diretamente a nascente, que é, conseguimos regular vários níveis de pego alcalino, uma água antioxidante, temos uma água rica em hidrogênio e com uma estrutura molecular bastante leve, o que faz com que tenha um poder de hidratação 5 vezes superiores. Por isso é que nós aqui temos vários tipos de águas, nós temos água aromatizada, chá, tudo feito com água fria. O seu teor de hidratação é de tal maneira que ele vai penetrar em tudo aquilo que nós colocarmos aqui e vai potenciar a ação quer dos alimentos que estão aqui, quer do chá, portanto, tudo com benefícios terapêuticos em termos de saúde. O processo de ionização é uma coisa muito simples. A via de ionização nós trabalhamos com água da rede, quer seja ela da companhia ou de poço ou fúrum, porque são as águas que têm mais tais minerais. Se eu ligasse um ionizador a uma água engarrafada, independentemente da marca que fosse, era impossível eu ter uma água com estas características, porque não tem mineralização suficiente para este processo ocorrer. E o que é que vai acontecer? A máquina é composta por 7 placas de titânio revestidas a platina, através de um processo elétrico, portanto, quando a água começa a passar nas placas vai haver uma fricção, em que os sais minerais vão ficar potenciados. E através daqui nós conseguimos regular, portanto, 4 níveis de pH alcalino, 1 de pH neutro e 3 de pH ácido. Todos eles com objetivos muito específicos, quer em termos da nossa saúde, como até para a limpeza da nossa casa. Estes aqui são apenas alguns dos benefícios, nós temos outros, inúmeros, desde até na tratação dos alimentos, remover os agrotóxicos, a alimentação fica com sabor, como se eles tivessem sido acabados de escolher, ficam ricos em antioxidantes, que é aquilo que nós precisamos, que é um grande fator para nos dar imunidade. Mas estamos ao dispor, para tirar mais dúvidas, dar mais informações, é só visitarem o nosso site, a Estação de Portugal, vejam a nossa página no Facebook, entrem em contato connosco, qualquer apresentação que nós fazemos é sem compromisso, estejam à vontade, nós queremos é dar a conhecer os benefícios desta água na nossa saúde.